O que é o seu povo? Chegamos ao capítulo 11 de Levítico. Após o dilúvio, Deus permite o uso do alimento carne para seu povo. Porém, eles deveriam abster-se de certas carnes que seriam consideradas imundas para consumo. Deus, amigos, estava reeducando o povo de Israel após sua saída do Egito. E, nesse processo, o Senhor dá a eles agora as leis ou princípios de saúde que, neste capítulo, consiste numa lista de animais que se pode e não se pode comer, fazendo distinção de alimento limpo e imundo. Distinção essa que já havia sido feita por Noé, por ordem divina, antes mesmo do dilúvio. A inclusão de itens alimentares nesta sessão sugere que a santidade não é apenas um estado espiritual. Isso corrobora com os versos finais do capítulo, onde Deus nos chama a ser santos, porque Ele é santo. É importante frisar que todos os animais criados por Deus foram considerados bons. Então, em Levítico 11, impuro e imundo significa que os seres humanos não têm permissão para consumir esses animais. Neste capítulo, os animais entre os quadrúpedes que podem ser consumidos são os que têm unhas fendidas, o casco se divide em dois e ruminam, como é o caso, por exemplo, dos bovinos e caprinos. Já entre os animais das águas, os limpos para o consumo humano são os que têm barbatanas e escamas. Também há uma lista de aves de rapina que não podem ser consumidas, bem como uma lista de insetos. Essas leis de saúde não se tornaram restritas apenas ao Antigo Testamento, Uma vez que o apóstolo Pedro, na visão do lençol zoológico, diz a Deus que nunca comeu coisa comum ou imunda. Mesmo após a cruz, os apóstolos ainda continuaram a praticar os mandamentos sobre animais limpos e animais imundos. É interessante notar, amigos, que Deus não se preocupa somente com o nosso aspecto espiritual, mas também com o aspecto físico e o aspecto mental. Aliás, a Bíblia apresenta a natureza nesses ângulos, com todos esses componentes, como algo integral, algo total, uma natureza integral, onde o corpo, onde o aspecto espiritual e o aspecto mental formam uma unidade inseparável, numa relação direta. Como cristãos, devemos nos preocupar tanto com o aspecto físico quanto o espiritual da nossa vida. Portanto, o tipo de alimentação que nós temos vai determinar a qualidade de nossa adoração. O Deus de Israel é o criador da raça humana, como também dos animais. Ele muito bem sabe o que nos faria bem ou mal. Não devemos negligenciar os princípios de saúde deixados na Bíblia. O nosso pensamento hoje deve ser como o do apóstolo João. Amado, acima de tudo, faço votos por sua prosperidade e saúde, assim como prospera a tua vida interior, espiritual, ou como ele diz, a tua alma. As leis dietéticas de nosso pai não são arbitrárias. São para a nossa proteção, para a nossa qualidade de vida e para uma melhor comunicação com o céu, visto que o nosso bem-estar físico influencia a nossa saúde espiritual. A palavra de Deus nos ensina que nosso corpo é o templo do Espírito Santo e que devemos glorificar a Deus através do nosso corpo. Ao observarmos os princípios divinos de saúde, seremos cada vez mais aptos a nos relacionarmos melhor com o nosso Criador. Pense nisso. Cuida da sua alimentação. Que Deus abençoe você. Pense nisso. Pense nisso. Pense nisso. Que Deus abençoe você. Que Deus abençoe você. Obrigado.